Meu nome é Renato, sou gerente de TI do Centro Educacional Piracuara, no Rio de Janeiro. Bom, nós somos uma instituição apenas de ensino básico, de educação infantil a ensino médio. Hoje a gente tem em torno de 800 alunos, a maioria dos nossos alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Bom, nós estamos utilizando o sistema GIS há três anos, contando o tempo de implantação, o tempo de conversão de dados. Então, é três anos, na verdade, vai completar três anos agora, no final desse ano, que a gente está utilizando as soluções da IX. Não só o GIS, como o WebGIS, o módulo protocolo, algumas soluções que a IX disponibiliza para a gente. Bom, a IX, eu sinto que, em termos de relacionamento, a gente tem uma abertura até que muito boa. A gente consegue se aproximar, a gente tem um relacionamento mais aberto com a empresa, até pelo suporte, desde o suporte, a gente consegue acionar o suporte. O suporte está sempre prestativo, tenta atender a nossa demanda da melhor maneira possível. E eu percebo que o relacionamento, a IX tenta sempre estreitar esse relacionamento, melhorar para que, de uma maneira ou de outra, a gente se sinta parte integrante da empresa também. Uma troca, de fato, de experiências. Nós, como clientes, disponibilizamos um feedback para a empresa, que, por sua vez, melhora para atender cada vez mais clientes. E a gente sabe hoje que, no mercado, muitas empresas desenvolvedoras de software têm um sistema de suporte muito limitado, têm um relacionamento muito restrito. E a IX, a gente tem essa abertura maior. Eu acho que essa questão da própria abertura do relacionamento, ela é um diferencial da IX. A possibilidade de você acionar, pô, eu quero que isso tenha no sistema, eu quero que um recurso seja implantado no sistema para me atender melhor. Então, a IX vê o cliente de uma maneira mais específica. Não vê simplesmente o segmento educacional e aplica uma solução geral para todo mundo e o cliente que adapte-se ao sistema. Lógico, nós, enquanto instituições, temos que adquirir o sistema consciente do que ele nos oferece, mas a IX dá essa abertura para a gente, para que ele possa se adaptar em determinadas situações ao que a gente precisa. Inclusive, nas instituições, a gente pediu algumas alterações, elas foram feitas, que o sistema não atendia e não tinha como a gente utilizar o sistema sem essas alterações. Essas alterações foram atendidas e hoje nos satisfaz dentro dos nossos processos. Então, esse é um diferencial que eu considero como sendo o mais importante hoje, lá para a nossa instituição.